Uma rapidinha aí da cidade mais humana, já mostramos anteriormente o que é a entrada do hospital do Esteio Inacessível. Isso aqui pessoal, é a calçada do hospital da cidade mais humana. Mais humana não sei pra onde né, porque a maltenção passou a quilômetros daqui. Lixo crescendo, mato crescendo no lixo, aí lixo, falta de poda, nem varrição tem. Onde é que tá o pessoal, tá tudo fazendo campanha, só pode. Onde é que tá o pessoal, tá tudo bem?